Bem-vindos, Ergiu, ser todos fãs de jogos. Hoje nós vamos aprender a alterar algumas configurações de vídeo no jogo que mexem com o quão claro, o quão bem você vê os ambientes e os jogadores. Você mexe com a sua visibilidade. Aqui é o Ogro e para fazer esses settings nós não usaremos as configurações do próprio jogo. Isso aqui é chamado de Vibrance ou alterações de contraste, luminosidade. É algo que já roda em outros jogos de FPS, CS, PUBG, enfim. É uma coisa que é feita fora do jogo, mas é meramente uma alteração visual como um filtro. Você pode fazer isso no seu monitor. Tem monitores da Bank que já vem com o Color Vibrance habilitado. Você pode colocar no máximo, no mínimo. Você regula do jeito que você quiser. E tem como você emular isso no GeForce Experience. É um filtro que a gente vai colocar no jogo. Jogadores profissionais usam, streamers profissionais usam. Então vem com a gente que você vai se dar muito bem. A primeira configuração é você baixar o GeForce Experience. Ele vem com o driver da NVIDIA. Você pode checar lá. Tem um checkbox para baixar o GeForce Experience também. Você vem aqui nas configurações e habilita overlay no jogo. Essa barrinha verde aqui tem que estar habilitada. Você configura uma hotkey. O padrão é Alt Z para você habilitar esse overlay no jogo. E aí você abre o seu code Warzone. Bom, o primeiro filtro que você vai adicionar no jogo. Você inicialmente está com o filtro desligado aqui. Você clica em estilos 1, 2 ou 3. Não tem problema. Pode ser qualquer um deles. E você adiciona um filtro de exposição e contraste. Você não precisa mexer na exposição. Se você brincar aqui, você vai ver que a exposição deixa o jogo mais claro ou mais escuro. Dependendo do que você escolher. Eu deixo no zero. O contraste, ele trabalha justamente na diferença entre as cores, entre a luminosidade e a sombra. Ele dá mais uma visibilidade. Eu deixo no 75. Destaques são as luzes de holofote. Quando você tem aquele holofote, aquela luz forte na sua cara. O sol, etc. Eu deixo ele menor. 30%, 40%. As sombras, se você mexer aqui, você vai ver o quão escuras são as sombras do jogo. Eu deixo bem baixo. Tipo 80%, 75%, 80%. Você vai ver que quando você está entrando numa casa. O jogador que está abaixado no cantinho. Você consegue ver ele quase que se fosse na luz do dia. Não tem sombra. O efeito das sombras é muito diminuído. Gama, eu aumento um pouquinho. Você vai ver que em geral aumenta a claridade do jogo. O que é muito bom, nós queremos uma visão mais clara, mais limpa. Em seguida, você coloca outro filtro à sua pré-configuração, que é o filtro de detalhes. Você já vê como ficou bem mais claro aqui. O detalhe já vem com uma pré-configuração. Você pode... Se você colocou mais exposure no outro filtro, você pode diminuir um pouco a clareza aqui. Está até muito elevada. Mas, enfim, já chega em 70% a clareza. O bloom você deixa em 0%. O efeito bloom a gente não quer. Tonificação HDR, ela deixa ainda mais clara a sua tela. Tem um pouquinho de contraste entre as sombras e as regiões claras. Eu vou deixar mais ou menos aqui no padrão. A nitidez depende muito de como você configurou o seu jogo. Se você colocou filtro anisotrópico, as suas imagens vão ficar um pouco borradinhas. Você pode adicionar nitidez no filtro aqui, mas é como se você estivesse fazendo um melhoramento na qualidade da imagem, tirando as pontas serrilhadas, enfim. E agora você adicionando o filtro de novo. Eu não uso o filtro anisotrópico. Vou colocar a nitidez em 30%. E agora só percebam na imagem aqui de exibição a diferença que é quando eu desligo os filtros. Eu desligo os filtros, você consegue ver que a imagem ficou muito mais borrada, que a imagem ficou muito menos vívida, muito menos chamativa e que as sombras ficam mais escuras e tomam conta da imagem. Já quando eu coloco aqui nos estilos número 1, você vê uma imagem muito mais clara, muito mais chamativa. Você pode até acrescentar mais cor, se você quiser, mais vibrance. Tem outro filtro aqui que é interessante, vou mostrar para vocês. O terceiro filtro que eu queria mostrar para vocês é o filtro de cor. Se, por um lado, o pior cenário para você enxergar o seu adversário é quando tudo é cinza, tons de preto e branco, o melhor cenário para você enxergar o seu adversário é quando tudo está bem colorido. Então a gente usa este filtro aqui, Color, para colocar um pouco mais de saturação de cor. Você pode deixar os tons no zero, que é simplesmente para você adicionar novos tons de cor ao seu jogo. Você não precisa disso. A temperatura é simplesmente também, se vai ficar com mais luz azul ou mais luz amarela, você não precisa disso. Pode deixar lá no zero e saturação de cor deixa no 100%. Agora você vai ver a diferença de com filtro e sem filtro. O padrão do jogo é desligado e você tem este resultado aqui. Bom, jovens, aqui vai uma comparaçãozinha no modo multiplayer para vocês sacarem como é que funciona com filtro e sem filtro. Aqui é a opção com filtro. Eu vou desabilitar agora os filtros. Está desligado e a gente volta para o modo multiplayer. O cara me matou ali, ou seja, me trollou. Mas tudo bem, vocês conseguem ver o quão mais escuro, o quão mais acinzentado é e a diferença que as sombras fazem. Deixa eu matar esse puto aqui que atrapalhou meu vídeo. E aí eu ligo o filtro de novo e vocês podem ver que é gritante a diferença. Gritante. Se estiver muito colorido para vocês, vocês podem atenuar um pouco a saturação. Se estiver muito claro, vocês mexem na visibilidade. Enfim, mas a ideia é justamente deixar claro, deixar vibrante, deixar saltando aos olhos. Nossa, completamente diferente. E quando vocês entrarem no Warzone, o jogo de Battle Royale, vocês já sabem que é extremamente... Que demanda bastante da sua capacidade de enxergar o adversário. Vocês vão ver que vai ser completamente diferente. A princípio, algumas pessoas podem se perguntar se isso não seria uma vantagem indevida, se isso não seria errado, desagradável, etc. Bom, isso está aí já tem muito tempo, não só, como eu disse, via software pelo NVIDIA Experience, mas também em monitores. Já tem todas essas configurações pré-definidas. Não é considerado nenhum tipo de trapaça, não é considerado nenhum tipo de vantagem indevida, apesar de fazer muita diferença nos jogos. Então, nunca mais seja surpreendido por adversários escondidos nas sombras, por adversários escondidos nas casinhas, nos cantinhos, porque claramente você consegue ver os adversários de uma maneira muito mais clara. Isso aqui vai mudar a sua maneira de jogar a COD, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal se você gosta de vídeos como esse que te ajudam, que dão dicas. Deixe o seu like, compartilhe, escreva nos comentários quais os settings de vídeo que vocês usam que te ajudam bastante. Um grande beijo do Ouro e até a próxima!